Oi Carmen, sempre um prazer aqui poder estar de novo falando com o teu público para esclarecer algumas coisas sobre cirurgia plástica. Hoje eu vou falar sobre a avaliação da face. Muitos pacientes recebem uma carga de informação grande sobre tratamentos, sobre vários tipos de tratamentos e até a indicação de cada tratamento. Então, ah, tal tratamento é bom para isso, tal tratamento é bom para aquilo. O que muitas pacientes ficam um pouco na dúvida é de como o médico, como o profissional, chega a essa decisão de indicar tal tratamento. E fatores como naturalidade, proporção, bom senso, são muito mais importantes quando a gente trata do embelezamento no rosto. Então assim, quando o paciente chega no consultório e demonstra insatisfação com o aspecto do seu rosto, a gente faz toda uma avaliação. Às vezes a gente nem fala para o paciente, mas tudo aquilo ali foi feito. Primeiro ponto, a gente vê se a pessoa tem um rosto grande ou pequeno. Se o rosto é largo, se ele é fino, se ele é comprido e se ele é proporcional com a estrutura de ombro e pescoço. A segunda coisa que a gente vê é, além da largura, do comprimento, se existe uma certa harmonia entre a mandíbula, esse osso, é um osso grande aqui do rosto, o malar, que é esse rosto que a gente chama de maçã do rosto, o mento, que é o queixo, o tamanho do nariz e a altura da face. Quando a gente detecta que existe uma certa desarmonia entre essas regiões, a gente normalmente vai indicar algum tipo, conversando com o paciente, algum tipo de tratamento para dar volume na região menos destacada. Então a gente vai tentar fazer o que se chama de harmonização facial, que nada mais é do que deixar essas estruturas mais proporcionais. Segunda coisa que a gente avalia, que é muito importante, é a textura e a qualidade da pele. Essa pele, a paciente, é uma pele que está muito sacrificada pelo sol, é uma pele ressecada, é uma pele com muitas rugas, é uma pele com marcas de acne, é uma pele que tem poros abertos, é uma pele que tem uma qualidade maior ou menor. Essa é uma coisa muito importante. O segundo fator que tem a ver com a pele, mas também com a musculatura do rosto, é a flacidez. Então, algumas pessoas têm a pele extremamente danificada, uma pele que a gente chama de uma pele judiada por sol, por cigarro, e às vezes não tem tanta flacidez. Todas as combinações do rosto existem. Tem pessoas que têm uma pele relativamente bem cuidada, mas flácida. Depende de fatores genéticos, depende se a pessoa emagreceu, se a pessoa engordou. Então, assim, a existência de flacidez é uma coisa muito importante. A gente vai detectar a flacidez da pele e a flacidez da musculatura, que é um pouquinho mais profunda. Dependendo desses fatores, a gente vai indicar tratamentos que melhorem tônus. Pode ser ultraformer, pode ser radiofrequência, a gente pode fazer um laser, um microagulhamento, para casos menos flácidos. No caso onde a flacidez é um pouquinho maior, a gente vai partir para procedimentos que tirem pele. mini plásticas de pescoço, mini plásticas de rosto, até chegar em uma plástica mais completa. Em caso onde existe uma flacidez muito grande e vai ser um desperdício de tempo, dinheiro, de energia da paciente, às vezes ficar fazendo tratamentos que não vão tratar de forma adequada uma flacidez de um grau maior. Então, a gente vai delimitar qual é o grau da flacidez, a idade do paciente e para determinar qual é o melhor tipo de tratamento.